Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, bom, neste vídeo eu vou falar aqui um pouco a respeito do concurso público dos Correios que parece que vai, vai acontecer, eu sei que você está pensando, muita gente que está assistindo o vídeo deve estar pensando de novo, concurso dos Correios, de novo essa história, é eu mesmo desde 2017 que eu venho falando dos concursos aqui dos Correios e não sai, então em quantos anos, seis anos, seis anos e não sai o concurso, mas dessa vez eu acredito que vai acontecer o concurso público dos Correios de 2023, pois a autorização da realização desse concurso público já tem um pedido da empresa, essa é a verdade, para que analise a possibilidade, eu não tenho número de vagas que pediram, eu vi um canal no YouTube falando que era 15 mil vagas, mas eu não encontrei essa informação de que são 15 mil vagas, mas se a gente for pesquisar o concurso que ia ter, se eu não me engano, 2017, iam ser 13 mil vagas e aí depois teve a necessidade de fazer mais 2 mil vagas não deu certo, por isso que o pessoal acredita que seja isso, talvez eu esteja errado, se você tem alguma informação mais assertiva, comenta aqui, mas vai entender que o pessoal está apostando que seja 15 mil por causa desses dois pedidos que foram negados, vamos dizer assim, pelo governo anterior e teve toda aquela questão de tentarem privatizar os Correios e aí parou, quando entrou em pauta a privatização dos Correios não teria sentido trabalhar em cima de um concurso público, é isso que eu quero dizer para você por que a possibilidade? Porque o governo atual do Lula disse que não vai privatizar nada pelo menos no âmbito da União, agora o estado, o município já é outra alçada, por exemplo, aqui no estado de São Paulo vão privatizar essa besta, mas aí tem a ver com o governo federal, Lula lá e o Tarcísio aqui, é assim que funciona então o governo atual não pretende privatizar os Correios, nem o Banco do Brasil, nem outras estatais por isso que já se trabalha a possibilidade de ter realmente um concurso público a análise vai para a Simone Tebit que está lá no Ministério e o aval para a seleção por parte de Esther Ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos toda esta informação que eu estou passando para vocês está em detalhes se está melhor detalhada, no Colabora Concurso, no blog, na descrição do vídeo tem um link você pode acessar lá e dar uma lida que você vai entender toda essa situação vai passar por duas pastas, a primeira é da Tert e a segunda é da Esther de VEC acho que é isso, o VEC, Esther VEC, também em outra pasta que é da Inovação e Serviços Públicos esta Esther está elaborando um planejamento para os 100 dias de governo Lula e está em pauta a realização de concursos públicos por isso os concursos dos Correios pode ser sim uma realidade e mais uma vez enfatizo aqui que a empresa sinalizou já enviou um pedido para ser analisado então de certa forma vamos torcer para que dessa vez dê certo as carreiras de nível médio que tem nos Correios que é denominado agente de Correios tem carteiro que provavelmente vem concurso para carteiro operador de triagem e transbordo é um cargo que segundo a Fora Dirigida está em extinção eles devem ter puxado lá alguma informação e cargo em extinção acredito ser um pouco complicado ter concurso que entra o cargo em extinção eu acho improvável que isso aconteça não sei se tem um cargo novo aí no meio talvez tenha esse que é o suporte que eu não tinha visto em outras oportunidades talvez este seja a mudança o operador de triagem e transbordo vou trocar pelo suporte mas enfim este é um outro cargo que tem lá tem um atendente comercial que sim vai entrar no concurso público e tem o suporte que acredito que também vai entrar no concurso público no lugar deste operador de triagem que é um cargo que está em extinção você tem um salário inicial para o nível médio de 2.179 mas os benefícios nos correios é uma coisa assim chamativa salvo engano deve estar 1.100 reais o vale alimentação algo nesse sentido então já aumenta aí para 3.300 e fora bônus bonificação enfim tem outros benefícios aí que vale a pena mais para frente a gente tentar pesquisar até porque eu pretendo participar desse concurso já vou te falar o cargo porque tem nível superior também que é o analista de correios tem o administrador o advogado o analista de sistemas o arquiteto o assistente social bibliotecário contador economista engenheiro o estatístico museólogo pedagogo psicólogo e técnico em comunicação social obviamente que se eu for fazer que aliás eu pretendo participar não sei se tem vaga na minha região é porque é um cargo aí bem específico pedagogo mas sim sou pedagogo presto concurso para pedagogo salário inicial de 6.333 para nível superior esses cargos aí que eu acabei de falar para você porém tem uma observação a gente pode ficar um pouco com o pé atrás talvez mas é bom observar o concurso dos correios é CLT não é estatutário você não tem estabilidade essa é a verdade CLT você sabe você você vai prestar o concurso vai passar só que é CLT em CLT três meses de experiência e você fica ali sem estabilidade você pode ser desligado a convenção conveniência da da empresa claro você vai receber indenização fundo de garantia seguro desemprego tudo aquilo que a gente conhece da CLT você não vai sair com as mãos abanando como acontece de fato no estatutário mas fica é bom observar isso que a gente poxa vamos trocar um estatutário para um CLT então tem que analisar será que vale a pena depende por exemplo esse que eu falei pedagogo 6.333 são quase quase 3 mil reais a mais do que eu ganho como professor então assim vale a pena até ter uma atenção mas ainda assim é questionável se eu troco ou não estatutário por um CLT já tive uma experiência ruim você sabe você que me acompanha aqui no canal que não deu certo fui para a CLT não deu certo mas aí a empresa como que eu posso dizer não é os correios não tem comparação correio com o SPDM mas enfim eu fico um pouco traumatizado também estou bom nível médio eu sei que muita gente que está assistindo quer fazer para carteiro então nível médio é o seguinte vai cair língua portuguesa matemática e conhecimentos gerais os conhecimentos gerais devem envolver atualidades talvez uma geografia pelo meio ali história e talvez informática então os conhecimentos gerais pode ser um monte de coisa aí pega mais a língua portuguesa e matemática ah eu quero começar a estudar língua portuguesa e matemática você já pode começar a estudar que isso aí em 100% dos concursos vai cair não 99% porque pode ser que tenha um concurso que não tenha matemática que é por exemplo pedagogo pode ser que não tenha matemática para o pedagogo mas a língua portuguesa não tem como isso aí cai em todo concurso e o carteiro além dessa prova eu acredito que o suporte também a tendência comercial não mas o carteiro e o suporte vai fazer um teste físico passou na prova beleza vai para um teste físico e aí depois do teste físico vê o exame admissional e aí sim já pode pensar na contratação e vida que segue que dê tudo certo é o que a gente espera Rogério você acha realmente que esse concurso vai sair? acho que sim porque é outro governo é uma outra situação é o governo do PT o Lula então o pessoal gosta sim de serviço público servidor público concursado eles priorizam bastante eu tive um exemplo aqui de Diadema que vem chamando bastante gente do concurso o governo aqui é o PT Mauá também chama muito mais do que outros partidos pelo que eu percebo e é isso acho que pelo que pelo governo está à frente é de se ficar otimista assim com o lançamento desse concurso público que é a minha opinião sincera estarei acompanhando provavelmente eu faço a prova para pedagogo e aí não sei se eu passo até que a gente fica sempre na expectativa ah vou passar tem gente que antes de abrir o digital já está passando já está fazendo planos a gente tem que estudar fazer a prova e passar para ver o que vai pensar mais para frente mas é sim uma oportunidade de participar de mais um concurso eu pretendo participar mesmo para pedagogo aí para frente se eu passar e for chamada aí eu penso o que eu faço da vida mas a princípio eu pretendo participar sim muito obrigado até a próxima valeu o que eu faço